MÚSICA Estamos aqui na Vassoura, hoje é 14 de janeiro de 2024, agora estou falando a data no início do vídeo, agradecimento a um comentarista nos nossos vídeos, vá comentando aí, dizendo como é que o vídeo fica bom, é bom lembrar a data no início do vídeo, estamos aqui na Vassoura para mais uma competição, vai ser um bolão agora aqui para o Raquerama, teve uma aposta aí, agora a Raquerama está se ajeitando para correr um bolão aí, o boi está lá no brete lá, eu vejo o boi lá, como é que vai funcionar, saber a inscrição aí, conversar com a organização, Estamos aqui na Vassoura, está com o maior pio aí, acompanhando aqui mais essa festa de gado, é meu patrão, está aqui o outro boi, o boi vai ser um bolão com ele aí, Estamos aqui na Vassoura, estamos aqui no breque aqui do gado, vai ser solto aí, um bolão para o Raquerama, é para não o boi lá no rio, a raca, conversar com a organização, como é que vai ser aí, estamos aqui na frente do breque aqui do gado, estamos aqui na Vassoura para acompanhar mais essa festa de gado aqui, Acompanhando aqui a festa do gado aqui, aqui na Vassoura, e aí meu patrão, como é que está a festa do homem aí, está animado aí, tá? Só o zaqueiro melhor meu filho, o zaqueiro melhor aqui está tendo, viu? Aí, só que dessa vez não deu para os caras não, ela foi embora o primeiro, e o segundo vamos botar para gerar. Valeu meu patrão. E aí, o boi foi embora aí, o boi de aposta, né? Foi rapaz, o boi sempre escorregou de novo, o boi é meio danado para correr rapaz, mas é isso mesmo, e hoje foi o dia do boi, não foi o dia do vaqueiro, né? Tudo faz parte, né? Também, mas o vaqueiro tem que estar correndo para poder saber se dá certo ou não, né? É, tem que correr, e aí é brincadeira boa, e nós temos que participar dessa brincadeira. Eu não sei quem quer acabar essa festa, a maior festa que nós temos no nosso Brasil é essa festa de boi na moita aqui, nós não podemos deixar as horas do som não, aqui nós encontramos milhões e milhões de amigos, rapaz. É verdade. Pois é, pois valeu aí, viu? Meu Deus, Amazão. Aí, o teu raio tem aqui, né? Júlio, rapaz, agora é mais um bolão para o vaqueiro também, né? É, um bolãozinho aí para o vaqueiro tirar. E a inscrição aí, já foi? De vinte contas, é um bolãozinho, é só para brincar mesmo. Para esquentar os cavalos. É verdade, para o cara não esquecer a profissão. Exatamente. Vamos ver aí como é que você está fazendo isso. É, na hora. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui um pouco os vaqueiros, tentar começar uma coisa aqui. Gente, gente, vai ver se bota essa vaqueira nas cordas aí. Vamos ver se bota, porque a próxima ela foi embora, vamos tentar hoje de novo, né? Ah, ela foi embora, vamos ver, né? Já foi, no dia 31 ela foi embora. Tem que pegar a corda aí, não? Tem Deus. Vamos ver aí, o vaqueiro levanta aí. Valeu, gentil aí. E aí, meu pata, o vaqueiro levanta lá, vamos conversar com eles aí, tinha que pegar esse boi. É o Eric Zon ali, vamos lá. Vamos saber aqui com ele. Eric Zon, rapaz, já dá certo pegar essa vaquinha aí? Rapaz, vamos dar uma testada aí, né? Os cabaio correram, o gado de aposta aí foi embora, né? Agora tem um bolão, já dá uma brincada aí, mas os homens. Rapaz, essa vaquinha aí foi embora uma vez, certo? Rapaz, rapaz, os cabaio veio aí, disse que a garrota aí ninguém pega não, né? É porque a mojinha tá descarnada, mas vamos dar certo. O Eric aí, valeu, Eric. Ô, patão, o seu nome mesmo, patão? É o Zequias. O Zequias, o Zequias, dá certo pegar essa vaquinha aí? Deixa ele dar uma brincada aí, pessoal. É, né? É. Vamos ver aí, tem outro vaqueiro ali, é que correu o aposta. Olha o que começa com ele depois, ele tá meio agoniado aqui. É, patão, o pessoal tá se ajeitando ali. Vai correr o gado. Se tiver uma vaque, o cabaio vai passar por dentro, né? Se tiver uma vaque, o cabaio vai me tocar ele por dentro, ó. É, Miguelinho, Miguelinho, rapaz, e aí eu matei, Miguelinho? Vai dar um pano nessa vaquinha aí? Cimentadinha nela aqui. Rapaz, ela foi embora aí, viu? Vem saltão de cena aí. É, foi, depois da noite aí, disse que tem um. E a rapaz, quando vai, não? Mas estamos com vontade nela, né? O gado só pesta assim. É, cara não corre, não, mas ele batava com o gado que sabe pra correr, né? É, gado que sabe pra correr mesmo. O Miguelinho vai dar uma chicotada também lá no rio. Pra ver se aí como é que fica. Elas já estão se alhando lá. E vamos ficar ali mais próximo aqui do Black, pra ver se nós pegamos a imagem da vaquerama. Aí, ó, estão se ajeitando lá. Conversamos com alguns aí. Está conversando que o vaquete é passando ela no rio aqui. É, ó, o pessoal está ajeitando ali pra soltar. É, ó, aquele lá vai aí. Miguelinho vai dar uma olhada aí se dá pra passar bem ali, no estreito ali. É, meu patrão, a vaquerama está alinhada ao fundo lá. E aí vai ser solto aqui. Aqui é um pouco imprensado. É, o pessoal está desamarrando as cordas, meu patrão. Agora vai ser solto. Meu patrão, já queimaram. Eita, pai. Essa aí é do meio, minha dona Maria. É, rapaz, o pessoal está meio agonhado ali. Ô, o visão está berrando. Soltou, olha, soltou e deu pra lá. Olha, pra lá, meu patrão. Eita, meu patrão. A raca deu pra lá e a vaquerama entrou um lado para o outro aí, ó. Aonde? A parra mata está estralando aí, entrou bem aí. Só deu pra ver isso, não deu pra ver mais nada não. Agora eu vou aguardar a vaquerama voltar e conversar com eles aí. O que foi que aconteceu. Saiu bem em cima, bem aí. É, meu patrão. O que foi? O Miguelinho entrou por mais. Não entrou, entrou por mais. E aí, pegaram a vaquinha, né? Pegaram. O cordão está aqui. O cordão daí. O tio pegou. Na outra vez ele tinha escapado aí, agora não deu certo pra lá. Não, não deu certo. Não, é pra treinar, é pra alinhar os cavalos, Henrique. É assim mesmo. É, gente, eu torço é pro raqueiro. É, tem que tacar o raqueiro pra correr, né? Tem, tem que botar. Na hora. Pegou sozinho, né, tio? O tio pegou sozinho. O tio pegou, né? O tio. O tio pegou, né? O tio pegou, né? O tio pegou, né? Aí eu coro. E aí, gente? Deu certo agora, sabe? Rapaz, ele pegou, na primeira vez foi embora, agora hoje a gente se lascou, né? Tá, se lascou. E nós não estamos prontos aí pra o Garrote Branco, a próxima não tiver, nós estamos juntos aqui. E aí, onde a aposta aí vai enfrentar ele, não? Vou enfrentar, se não tiver outro, aí você é minha vez. É, né? Exatamente. Aí é a vaquinha. Você deu duas carreiras nessa vaquinha pra pegar ela hoje, né? Nossa, demos uma, as duas conhece, mas conseguimos pegar. Foi. Vai pra frente. Pegou sozinho, um bolãozinho até bom, né? Foi, deu bom. Fala, Gabiara. Ficou satisfeito? Ficou satisfeito, mano? Ficou, galera. Fica. É, vai voltar no restante ali. É, vamos encerrar. A vaquinha não voltou. Foi, Miguelinho, rapaz. E aí, rapaz. Não deu certo pra você pegar? Pegou aí, mas o que vale a pena é participar, não? Ó, o Sérgio já não tem pegado sozinho, o Carrala errou ela. Foi, né? A gente chegou lá, mas pra mim só... É, né? Se o Carrala não erra, tinham pegado sozinho. É assim mesmo, né? É isso aí. É, tá bom demais. E aí, o Miguelinho, ó. A gente chegou na vaca lá, não deu certo. Mas é assim mesmo, mano. Fecha de gado. E aí, vamos encerrar. Aí, tá aí, ó. Então, terminou aí, encerrou. Fui pegar a vacazinha ali em Bolão. O gentil pegou aí. Então, fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo. Moto pra todo lado. Só é ronco de moto.